Olá, seja bem-vindo. Por que as pessoas riem quando ouvem uma piada? Quando ouvimos uma piada, daquelas que nos fazem rir. A boca produz uma série de vogais que duram um 16 de segundo e se repetem a cada um 15 de segundo. Enquanto os sonhos são produzidos, o ar sai dos pulmões a uma velocidade superior a 100 km por hora. O riso faz o coração bater mais rápido, a pressão sanguínea aumenta e as pupilas dilatam. Adultos riem em média 20 vezes por dia, crianças até 10 vezes mais. O riso é um aspecto tão inerente à existência humana que nos esquecemos de quão interessantes são essas explosões repentinas de alegria. Por que as pessoas riem quando ouvem uma piada? Segundo o escritor húngaro Arthur Costler, de 1905 a 1983, o riso é um reflexo do luxo. Que não tem utilidade biológica. Porém, a natureza não investe em algo desnecessário, acredita-se que o impulso de rir pode ter contribuído para a sobrevivência. No decorrer da evolução. Veja mais sobre a eficácia do riso. A gelotologia, que estuda o riso, aponta que é a forma de comunicação mais antiga. Os centros de linguagem estão localizados no córtex mais novo e o riso vem da parte mais antiga do cérebro. Responsável por emoções como medo e alegria. É por isso que o riso escapa ao controle consciente. Você não pode rir bem em resposta a um comando, muito menos reprimi-lo. O riso pode ter aspectos físicos, cognitivos e emocionais. Este evento não reduz o senso de humor a uma única área do cérebro. Rir, achar graça em algo, é um processo complexo que requer várias etapas de pensamento. Rir, achar graça em algo, é um processo complexo que requer várias etapas de pensamento.